Fala galera, eu sou o Felipe Zabardini e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras e esse é o primeiro dica de manobras do ano de 2017 então esse ano vamos aprender toda sexta-feira muita manobra nova e sem mais delongas eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu back royal para trispin soul a primeira coisa que você tem que saber é um back royal, back royal em dia então vamos lembrar sempre o que eu te falei, a patinação na joelho flexionado e peito para frente todas as manobras são joelho flexionado e peito para frente postura do back royal, joelho flexionado e peito para frente uma coisa interessante desse back royal para trispin soul que você tem que entender que quando você só manda um back royal você não gira tudo você pode olhar para frente, entendeu? e você tem que estar com esse back royal em dia mas você vai ver que na manobra que eu vou explicar para vocês o back royal para trispin soul você tem que dar o back royal já entrando mais girando não olhando tanto para frente, já giro mais, olha já giro mais, já entro girando o ombro então para você começar a mandar o seu back royal para trispin soul eu tenho dois gatilhos para ativar em você o que acontece? está aqui, certo? uma coisa que você tem que entender que se o seu back royal for de pezão na hora que você for trocar para trispin soul você vai estar mais de pé ainda com certeza o trispin soul vai travar então o seu back royal tem que ser abaixado para o seu trispin soul não ficar tão de pé então sempre o back royal o mais baixo que você puder então o primeiro gatilho para você quebrar quando você estiver dando o back royal esse pé aqui procura girar ele rápido até aqui aí esse outro desencaixa esse é o primeiro gatilho esse pé bater ele aqui vai devagarinho e gira ele procurando procura, trabalha esse pé vai devagar no back royal e procura ele o segundo gatilho é você estar aqui de back royal lembrando, abaixado o pé de back royal, o back slide só gira só gira ó só gira então você pode ir devagar e tirar o gatilho desse pé ó pronto e aí o que você vai ter que tentar fazer você entender o gatilho desse pé entender o gatilho desse pé você vai ter que fazer isso ao mesmo tempo ó jogar esse e esse não saltar esse girar ó é isso você entendeu que esses dois gatilhos que eu te expliquei você vai ter que fazer ao mesmo tempo aí o que você faz vai devagar e tenta começar a praticar isso ó e vai praticando eu vou fazer só uma vez aqui pra vocês mas pensa uma coisa pratica várias vezes devagar devagar esse pé só vai girar e esse pé vai empurrar pra cá com a velocidade lembrando que o back royal você já vai entrar girando vou fazer mais uma vez pra vocês verem ó vou devagar o meu back royal vou entrar girando e vou virar os movimentos dos pés tudo junto ó ó perfeito e é isso eu espero que vocês tenham gostado do back royal pra trussol é eu tenho certeza que vocês vão acertar é uma troca bem fácil você que já domina o back royal vai fazer ela com perfeição e eu vou tentar mandar um pra vocês verem aqui vamos ver se sai da primeira primeira back royal pra trussol e é isso junte todas essas dicas e a sua força de vontade e mande o seu primeiro back royal pra trussol e vamos que vamos que em 2017 a gente vai aprender muita manobra até o próximo vídeo a e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho